No começo de 2023, mais de 300 mil pessoas riscaram da listinha aquela meta de começar uma vida mais ativa com a gente. E isso foi só em janeiro, um recorde da Smart Fit. Fechamos o ano com mais de 4 milhões de Smart Featers, inclusive muita gente nova que você levou para treinar. Claro que para atender todo mundo, criamos novas aulas e ultrapassamos a marca de 1.300 academias. Só esse ano chegaram mais de 200 Smart novinhas para você. Deve ser por isso que lembram tanto da gente, né? 2023 também foi o ano em que você começou a olhar mais para os seus resultados até fora do treino. Descobrir e entender a composição corporal foi realidade para quase meio milhão de pessoas. Outras 2 milhões usam nosso app para checar o próprio progresso, acessar nossos serviços, acompanhar a ficha de treino e muito mais. Nossos nutricionistas fizeram mais de 200 mil consultas para ajudar a melhorar a sua alimentação. Isso tudo sem contar os 65 mil produtos do Smart Fit Subs que chegaram na sua casa para dar aquela forcinha no treino. Quando comemoramos os 14 anos de Smart Fit, trouxemos para pertinho quem começou essa história com a gente. É um esporte onde te dá foco, determinação e resultado. Chegamos em novos lugares. Quero ver quem é a Circula Smart Fiters! Conversamos com públicos novos. Estamos aqui para falar dela de Smart Fit. Fortalecemos laços com quem já tá com a gente faz tempo. E passamos a investir ainda mais no esporte, patrocinando o time Brasil. A gente quer falar sua língua, se conectar com o seu mundo. Por isso criamos redes exclusivas para a sua região e nos conectamos com os influenciadores que amam com o nosso universo. E isso foi só o começo! Nesse ano estivemos juntos várias vezes em diversos lugares, em inúmeras causas e transformando a vida de muita gente! E aí, tá pronto para um ano ainda mais forte e cheio de atitude? Vem com tudo 2024!